Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e antes de começar o vídeo, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e agora vamos para a primeira notícia. Você se lembra do ator Marcelo Augusto, aquele que alegrava as tardes de domingo na turma do Didi? Pois é pessoal, para quem não sabe, ele é gay e está rindo à toa e as fotos mostram isso. O ator e cantor estava aproveitando uma temporada na Disney nos Estados Unidos e muito bem acompanhado. Marcelo, de 47 anos, tem curtido as atrações do lugar na companhia do seu namorado, Fagner Benck, de 27 anos, ou seja, 20 anos mais velho que o namorado. O casal está junto desde 2013 e Marcelo não esconde sua paixão nas redes sociais, sempre compartilhando com seus seguidores momentos ao lado do seu namorado, como o Réveillon passado em família acompanhado também de seus pais. Longe da TV desde 2012, após integrar no durante 9 anos humorístico A Turma do Didi, Marcelo também atuou em vários filmes estrelados por Renato Aragão, galã nos anos 90 e 2000. Ele também conciliou a carreira de ator e também como cantor. Ele é um ator que está bastante sumido, mas se você vê ele, com certeza vai lembrar da Turma do Didi. E se você gosta dele, deixa aí para ele uma nota de 0 a 10 aí nos comentários. Agora vamos para a última notícia. Após sofrer uma parada cardíaca em um hospital privado em Bubas, o ator Rabi Mircha, ele tinha 64 anos, e uma fonte da família disse ao Odisha TV que o ator foi internado no hospital ontem à noite depois de se queixar de dor no peito. Rabi Mircha governou Hollywood e as indústrias de televisão por mais de duas décadas. Ele estrelou em filmes populares, seriados de televisão e mais de uma centena de peças. Ele desempenhou também o papel principal na popular série de televisão Gopalaya Rashai. Ele se tornou um nome conhecido depois de estrelar no show. O ministro-chefe do Odisha, Nevi Patnaik, lamentou a morte de Rabi Mircha. Suas contribuições para os filmes de Odisha e seriados de televisão populares deixaram uma marca inesquecível para todos os tempos que virão. Minhas mais profundas condolências aos familiares enlutados, que sua alma descansa em paz, tweetou Patnaik. Rabi Mircha é conhecido por sua atuação em filmes como Bairrela Bagari, Scala Tirta, Sob Gribat e Mapariki, Raba e entre muitos outros. Pois é pessoal, no meio dessa pandemia também perdemos mais um ator muito importante da TV. Então desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho